e vocês tudo bem então hoje vem trazer o meu café pra vocês um pedacinho de bolo tá fernando que fez é o pão de cake né não é pão de cake em é pão de cake esse daqui tá recheado um que delícia eu ofereço pra vocês e hoje eu vou deixar aqui no cantinho tá vou fazer aqui minha mesinha né pra gente fazer uma aulinha hoje vou deixar meu cafézinho aqui do lado então hoje eu vou fazer um motivo bem simplesinho né é um motivo de coração também eu achei ele bem bonitinho vou fazer com essa linha essa linha que ela vai até com agulha de dois milímetros dois e meio né e eu acho que eu vou usar a menor eu vou usar essa daqui de dois milímetros porque eu acho que ela fica mais bonitinha então bom como aqui é rosa ea linha vermelha eu vou colocar um forrinho aqui pra vocês meu forrinho aqui ok tô com agulha na boca colocar esse forrinho aqui pra vocês enxergarem melhor tá bom aí a minha agulha grudou aqui no meu casaco assim dá pra ver melhor assim né vou acender a luz também aqui da sala não você está muito escuro aí deixar meu bolinho aqui do lado bom é agora embolei aqui tudo em a só atrapalhada mesmo né eu vou dar um pouquinho de zoom pra vocês enxergarem melhor tá só um pouquinho boa noite boa noite tudo bem eu vou ler meus recadinho daqui a pouco é só eu fazer aqui o motivo 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 bem simplesinho pra vocês tá eu vou começar fazendo aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito ponto alto 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 correntinhas tá eu vou contar aqui um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha eu vou fazer aqui um ponto alto vou fazer duas correntinhas eu vou pular aqui um dois aqui na terceira eu faço um ponto alto duas correntinhas eu vou pular dois aqui na terceira eu faço um ponto alto ok eu vou repetir isso quatro carreiras tá uma duas três correntinhas para subir e duas de espaço eu viro aqui no ponto alto ponto alto eu vou fazer mais um ponto alto eu vou fazer mais um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto mais um ponto alto duas correntinhas eu vou pular duas correntinhas vou vir aqui na terceira e faço aqui um ponto alto uma duas correntinhas vou pular um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas viro e aqui novamente eu faço um ponto alto duas correntinhas ponto alto duas correntinhas ponto alto duas correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto eu vou repetir mais uma vez ok uma duas três quatro e cinco o virar é que vou fazer a mesma coisa e se eu tô com vontade de espirrar ai caramba ai não posso espirrar agora o ar tá muito gelado meu deus tá coçando meu nariz aqui duas correntes tinhas passo 12 aqui na terceira eu faço um ponto alto ok feito isso eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez aí não embola não 10 11 12 correntinhas ok feito isso eu vou vir aqui ó no cantinho então aqui eu vou contar aqui ó pode ser daqui pra cá como daqui pra cá mesma coisa bem no meio tá eu vejo aqui ó 12 aqui no terceiro ou se não 12 aqui no terceiro tanto faz tá aqui vou fazer um ponto baixíssimo tá bom vou fazer novamente 123456789 10 11 12 correntinhas eu vou vir aqui vou fazer a mesma coisa tá eu vou vir aqui ó bem na primeira correntinha onde eu iniciei aqui eu faço aqui o ponto baixíssimo ok bom feito isso eu vou vir aqui tá no espaço vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto baixíssimo vou pular para o próximo espaço vou pular para o próximo espaço e vou fazer a mesma coisa um ponto baixo e vou fazer a mesma coisa um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo Aqui no próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo, ok? Bom, como aqui é a viradinha, eu posso estar fazendo assim, ó, tá? Três correntinhas, aqui eu faço um picô, e novamente eu faço aqui, ó, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo, ok? Peraí, deixa eu desembolar aqui de novo. Não amarra. Então, aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Tá? Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo, ok? Ok? Bom, feito isso, eu vou entrar aqui na argolinha, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou começar a fazer o ponto alto. Então, aqui considera como dois, aqui três, quatro, cinco, seis, sete, oito, deixa eu ver o negócio. Eu acho que aqui não é ponto alto, aqui é ponto altíssimo, ponto alto duplo, quer dizer, desculpa. Então, aqui ao invés de três, é, eu posso deixar três aqui no comecinho, tá bom? Não tem problema nenhum, mas, bom, vou deixar assim, vou dar duas laçadas e começar novamente aqui, tá? Aqui, um, dois, né? Aqui, três, não enrosca, aqui, quatro, cinco, não faz isso. Esqueci de dar as duas, aqui, cinco, seis, sete, oito, Oito, nove, Nove, Aqui, nove, Dez, Onze, Doze, Aqui, o doze, Treze, Quatorze, Quinze, E cheguei. Agora, eu vou vir bem aqui nessa junção, tá? Eu vou diretamente fazer um ponto baixíssimo, sem correntinha, sem nada, tá? Eu faço aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar duas laçadas e vou vir aqui já no próximo espaço e vou fazer mais quinze pontos altos duplos aqui. Então, aqui, vou começar novamente, tá? Aqui, dois, três, quatro, aqui, cinco, seis, sete, Oito, Nove, Dez, 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 bom feito isso eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço eu viro aqui aí eu balancei vocês né pego aqui no nozinho inicial tá aqui assim coloca essa linha pra minha frente pega laçadinha aqui assim e puxo ela aqui ok ai não encosta minha linha aqui eu faço uma correntinha e posso cortar tá então aqui é só ajeitar tá bom ela fica assim mesmo com esse buraquinho que assim tá e quando eu vi esse motivo né ele fica meio estranho assim né ele é aplicado no pano de prato então quando você for aplicar no pano de prato ele tem mais um detalhe aqui né aqui assim então ele fica melhor assim ficar um coraçãozinho bem bonitinho né eu achei uma gracinha quando eu vi tá bom é depois eu vou postar foto pra vocês aí logo de início tá bom aí vocês vão ver o detalhe que ele fica aqui na parte de cima que assim né como eu estou não fiz ainda o barradinho né do pano de prato eu poderia fazer logo diretamente né mas é que eu também tenho que ver se eu acho uma linha bem legal pra fazer o pano de prato da minha irmã eu preciso fazer três panos de prato pra ela e até hoje não fez então é isso depois eu mostro pra vocês né no logo na página inicial vocês vão ver o coraçãozinho é bem bonitinho bem bonitinho desculpa é bem bonitinho ele vem um detalhezinho aqui aqui ele é feito com uma linha branca né e aqui assim vermelho nossa eu achei uma gracinha tá então é isso gente eu vou dar uma olhada pra ver se tem algum recado se tiver eu respondo tá é oi ana ana paula é exame agora tem que ficar de pé mesmo né exame boa noite angélica boa noite e lane boa noite professora que deus te abençoe sempre boa noite boa noite cláudia tudo bem então depois eu apostar direitinho a foto vocês vão ver então é isso gente por hoje é só aí mais tarde eu volto tá bom eu já estou fazendo uma blusa muito muito linda pra vocês é hoje eu vou começar a gravar vão ver né o que sai então é isso gente beijos até mais boa noite bom descanso para todas